Eu posso fazer tudo ser melhor do que da última vez E fazer bem melhor do que seu ex um dia te fez Basta você dormir comigo Me dá sua mão e me fecha essa noite Eu posso fazer tudo ser melhor do que da última vez E fazer bem melhor do que seu ex um dia te fez E os nossos corpos são plena conexão E os nossos corpos são plena rosa e canção Se chega um bagunça na mente, eu não consigo mais pensar Mas é que se parece um jeito de agir E o seu sorriso tímido me faz sumir Eu não aguento mais de pensar Pega a visão, Stallone e Santos É outra parada, entendeu? É só áudio pornográfico É a putaria do começo até o final Pega a visão, a F na voz Pega a visão, Pega a visão Pega a visão, Pega a visão, Pega a visão Esse é o mesmo dia de frente, mas a você é doido por mim Se me derrubar, me beijar essa noite Eu posso fazer tudo ser herói, da última vez Me fazer herói, esse é o mesmo dia de frente Me abriga, me abriga, me abriga, me abriga Adora essa voz, me abriga Eu vou te dar um doido, eu vou te dar um doido Ela é sua amiga, mas eu não tava comigo Eu vou te dar um doido, eu vou te dar um doido Eu vou te dar um doido, eu vou te dar um doido Eu vou te dar um doido, eu vou te dar um doido Eu vou te dar um doido, eu vou te dar um doido Eu vou te dar um doido, eu vou te dar um doido Eu vou te dar um doido, eu vou te dar um doido Eu vou te dar um doido, eu vou te dar um doido Eu vou te dar um doido, eu vou te dar um doido Eu vou te dar um doido, eu vou te dar um doido Eu vou te dar um doido, eu vou te dar um doido Eu vou te dar um doido, eu vou te dar um doido Não vou dizer nada do que eu quis use a mão Já vou ver a chance, não vou te olhar Não vou dizer nada do que eu quis deixar ele Transcrição e Legendas Pedro Negri